Ora, olha só que interessante, pra tentar melhorar o convívio entre motoristas e pedestres e reduzir o número de acidentes de trânsito, uma cidade no Paraná, a Pucarana, resolveu adotar uma faixa de pedestres, você vai ver, bem inovadora. Bem inovadora, é verdade, ela foi instalada em uma das vias mais movimentadas do município e tá fazendo muito sucesso com seu design diferentão, viu? Vamos ver. Entre as novidades, o que chamou a atenção são as pinturas horizontais. Essa faixa, ela grita, né? Ela segura o carro, inibe e diz o seguinte, olha, aqui é o pedestre, aqui é a área de pedestre, é a área de segurança. Tá bem mais moderno, né? Pro motorista, ficou melhor até pra avistar, olhar? Oh, sim, com certeza. Num primeiro momento, olhando assim, é diferente. Chama de fato a atenção cruzar de um lado pro outro em uma faixa de pedestre que não é comum. O motorista aprovou. E o pedestre, o que achou desta nova mudança no trânsito de Pucarana? É bom que é mais visível, né? O pedestre pode passar, principalmente mais idoso, né? Já vi que chama mais atenção, eu espero que ajude na segurança.